Aperte os cintos, é hora de viajar na máquina do tempo da Vox em um giro por esse dia no passado. 19 de março, a nossa viagem começa no ano de 1532, quando nascia o padre espanhol José de Anchieta. Ele foi um padre jesuíta que atuou na catequização de índios e na evangelização no Brasil durante a segunda metade do século XVI. Anchieta foi também escritor, poeta, deixou várias obras que remetem ao período de colonização do Brasil, em especial à cidade de São Paulo. Em abril de 2014, o Papa Francisco oficializou Anchieta como santo. Já no ano de 1931, o estado americano de Nevada liberava legalmente a jogatina. A medida daria origem à formação do Complexo de Las Vegas, o mais famoso centro de cassinos do mundo. Já nesta data, no ano de 1932, nascia em João Pessoa, na Paraíba, o compositor e bandolinista brasileiro de choro, José Evandro Pires de Carvalho, ou simplesmente Evandro do Bandolim. Falecido em 1994, Evandro fez, durante a sua carreira, gravações e shows com muitos nomes marcantes da história da música brasileira, como Cartola, Elza Soares, Elisete Cardoso, Moreira da Silva, entre outros. A premiada atriz Glam Close nasceu também em um dia 19 de março. Foi no ano de 1947, nos Estados Unidos. Portanto, ela completa hoje 71 anos. Glam Close estrelou diversos clássicos do cinema, ficou profundamente marcada pelo papel da esquizofrênica Alex Forrest, no filme Atração Fatal, de 1987. Sua atuação, inclusive, rendeu uma indicação ao Oscar, de melhor atriz. E aqui vale uma curiosidade, a Glam Close perdeu a estatueta naquele ano para Cher, que atuou no Feitiço da Lua. Glam Close também atuou em 101 Dálmatas, como a vilã Cruella. Mas que belo cachorro. Obrigada. Manchas? É, ela é dálmata. Inspiração. Outro ator de cinema famoso que nasceu no dia 19 de março é Bruce Willis. Isso foi no ano de 1955. Sabia que Bruce era gago? Pois é. Aí, numa certa vez, ela entrou na encenação de uma peça de Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. E assim que pisou no palco, a sua gagueira desapareceu. Bruce Willis participou de vários filmes importantes do cinema, como Duro de Matar, Armagedon, e Sexto Sentido. Agora, antes disso, ele apareceu mesmo na série A Gata e o Rato. Você lembra? Você roubou de mim, seu rato! Parece zangada. Zangada! Por que você está zangada? Quem é que está zangada? Eu ouvi a gente. A nossa viagem pelo túnel do tempo chega em 1995, a nossa última parada. Quando, depois de uma passagem pela liga de beisebol, Michael Jordan voltava ao basquete no seu antigo time, o Chicago Bulls. Jordan é considerado uma lenda viva do basquete mundial e, para muitos, o melhor de todos os tempos no esporte. Hoje é segunda-feira, 19 de março de 2018. É mais um dia para fazer história.